Sou repórter há 25 anos. Desde 2000, cubro política em Brasília. Cobri quase todas as manifestações na capital federal nesse período. Muitas delas violentas, como as de 2013, durante os protestos que tomaram o país. Nem os black blocs que lá estavam promoveram cenas como as que vi hoje, e explico o porquê. Desde que cheguei na esplanada dos ministérios, ainda em frente à Catedral de Brasília, ficou claro que não havia qualquer impedimento por parte das forças de segurança para que qualquer pessoa seguisse com qualquer coisa para a manifestação tão alardeada, anunciada, inclusive com o intuito de invadir prédios públicos, e até tirar do poder um presidente legitimamente eleito. Sem qualquer barreira policial, eu mesmo segui com minha mochila nas costas, onde carregava itens do meu dia a dia de trabalho. Segui caminhando em meio a poucos manifestantes. Havia gente com mastros de bandeira, porretes, bolsas, malas. Quando cheguei em frente ao Congresso, já havia uma multidão vestida de verde e amarelo no gramado, e em todos os acessos ao prédio, inclusive as duas rampas ocupando a laje, onde ninguém pode subir em qualquer situação. Reparei que não havia policiais no meio, apenas nas duas pistas laterais que levam à Praça dos Três Poderes. Mesmo assim, vi os ditos patriotas andarem por trás dos policiais em direção à praça. Ao notar que nada impedia a chegada à chapelaria, onde os parlamentares entram e saem do Congresso, decidi ir até lá. Novamente, não vi policial algum, mas logo avistei muito vidro quebrado. Havia um quebrado toda a vidraça da chapelaria. Pessoas de verde e amarelo entravam e saíam tranquilamente. Continuei. Vi telefones fixos e computadores no chão. Patrimônio público. Após subir dois lances de escada, estava no salão verde da Câmara. Eu e uma multidão enfurecida, que urrava e tentava entrar à força no plenário. Já haviam tomado o resto. Entre eles e a vidraça, que dava acesso ao plenário, só havia dez policiais legislativos, formando uma parede. Assim como então, desde a minha caminhada da Catedral ao Congresso, não havia policial militar, policial civil, bombeiro militar em meio à ordem enfurecida. Nenhum integrante das Forças de Segurança do Distrito Federal para impedir nada. A todo momento, os vândalos gritavam para os policiais, pedindo que cedessem. Diziam estar do mesmo lado. Entre os manifestantes, muitos ali estavam encapuzados com máscaras de proteção a gases. Alguns com coletes à prova de balas, com rostos pintados. Estavam prontos para uma guerra. E, ao menos nisso, estavam certos. Era uma guerra, iniciada por eles, com um solado e mínima resistência. Ao perceberem que teriam alguma dificuldade para entrar na Câmara, os terroristas pegaram extintores, móveis e outros itens que viam pela frente, passando a usá-los como armas, jogando em direção aos policiais legislativos que reagiram com bombas de efeito moral. Mas isso não inibiu os manifestantes. Ao contrário. A cada vez chegava mais gente, mais vândalos. Em determinado momento, começaram a retirar mangueiras contra incêndio instaladas no andar sob o Salão Verde e passaram a atacar os policiais legislativos com jatos de água. Os agentes de segurança da Casa Parlamentar revidaram com mais bombas de efeito moral. Mas o tempo passava e nada de chegar reforço de segurança, enquanto entravam mais terroristas no Congresso. Eu filmei o vandalismo por um tempo. Cheguei a flagrar um homem que se dizia patriota e técnico em eletrônica, destruindo um painel eletrônico perto da sala onde as lideranças da Câmara se reúnem para decidir, entre outras coisas, a pauta de votação semanal. No entanto, percebi que a tensão só aumentava e que, cada vez mais, eu era um estranho no ninho, por não me vestir, nem muito menos me comportar como os demais. Com isso, decidi parar de filmar e comecei a traçar um plano para deixar o Congresso, aquela hora totalmente ocupado por terroristas. Foi quando ouvi uma gritaria maior. Subi novamente a escada que levava ao Salão Verde e vi uma quebradeira. Haviam acabado de romper a barreira de policiais legislativos que impedia a entrada ao Senado. Quebraram as portas de vidro e não estavam só depredando, estavam saqueando, roubando. Quebraram todas as redomas de vidro onde ficavam guardados os presentes e documentos deixados por chefes de Estado, reis, rainhas, em visitas oficiais ao Congresso. Levaram tudo o que estava exposto, como jarros, louças, canetas, algumas obras de arte. Itens que talvez sequer têm valor estimado. Ao me ver ali, três ou quatro homens vestidos como militares me cercaram, me abordaram e passaram a me bombardear com perguntas. Quem é você? O que faz aqui? Por que não está vestido como um patriota? É infiltrado? É petista? Gelei. Um deles passou a perna em mim e caí. Apareceu mais gente. Todos gritavam, apontavam o dedo para mim, ameaçavam. Alguns chutavam minhas pernas. Tomaram a minha mochila, abriram, acharam meu crachá da Sempreditora. Falei que eu era funcionário do grupo SADA de Minas Gerais, mas eles não queriam conversa. Roubaram meu crachá, quebraram ele. Pegaram minha carteira, pegaram meus documentos, roubaram meu dinheiro, 20 reais. Era só o que eu tinha. Pegaram meu celular. Repetiam a todo momento que eu era petista infiltrado. Eu respondia que não era, que estava ali a trabalho. Foi então que colocaram uma arma na minha cintura, dizendo que eu ia morrer. Outro apareceu com uma arma colocada nas minhas costas. E não paravam de me dar tapa na cara, xingar. Quando cheguei na rampa do Congresso, outros terroristas me pararam, me seguraram. Você que é o petista, o infiltrado, diziam repetidas vezes. Me pediram documentos, mexeram na minha mochila, me liberaram, mas na entrada da rampa, outro grupo fez o mesmo. Aí, avistei um grupo de policiais militares perto do Palácio Itamaraty, ao lado de três viaturas. Decidi caminhar, nada de correr. Ainda ouvi os gritos de infiltrado, petista. Dois ou três me seguiam. Ao chegar nos policiais, pedi ajuda, socorro. Contei o que havia acontecido comigo. Mostrei meus documentos. Perguntei se podia ficar no cercadinho que haviam montado, até chegar um colega de trabalho, de profissão, de qualquer outro veículo que pudesse me ajudar. Os agentes falaram que não. Responderam que nada podiam fazer por mim. Estava cheio de vândalos olhando de longe, ouvindo a conversa. Mas também havia um desconhecido que me ofereceu ajuda. Ele não se vestia nem se comportava como os tais patriotas. E disse, cara, sou um técnico da EBC. Estou aqui como um curioso. Passei só para ver o que estava acontecendo. Também estou assustado. Se você quiser, te levo para casa, para onde se sentir mais seguro. Onde quiser. Segui aquele desconhecido até um dos estacionamentos da Esplanada dos Ministérios, onde estava o carro dele. Além de me acalmar, me deixou na porta de casa. Cobri todas as grandes manifestações em Brasília nas duas últimas décadas. Cobri o terremoto que devastou o Haiti sem ter onde dormir, nas piores condições de trabalho. Estive em alguns dos países mais perigosos para jornalistas do mundo, como a Coreia do Norte. Nunca senti tanto medo, tão inseguro, tão vulnerável, quanto neste 8 de janeiro de 2023 em Brasília, na cidade que escolhi morar, por entre outras coisas, oferecer segurança a mim e a minha família. Segurança que claramente não tenho mais. Legenda Adriana Zanotto